E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de um Guaraná, um Guaraná específico, que é o Guaraná Cipó, direto da Amazônia, hein galera? Bom, o Guaraná Cipó tem duas substâncias específicas nele, que é a meutilxantina e a cafeína. Essas duas substâncias específicas que tem no Guaraná Cipó, tem várias vantagens, entre elas evitar a dor de cabeça, o cansaço físico e mental, ela é diurética. Então se você tá com dificuldade pra ir no banheiro urinar, a continuização do Guaraná em pó vai melhorar pra você ir no banheiro urinar e também ele evita a diarreia. Então se você tá sofrendo de diarreia, com o uso regular do Guaraná Cipó também evita aquela diarreia, se você comer alguma coisa que não te fez bem. Então o Guaraná Cipó tem várias vantagens, além de ser também tônico e diminuir a dor muscular, fraqueza muscular, melhorando consequentemente o desempenho no esporte. Veja outros benefícios do Guaraná Cipó na descrição do vídeo.